Gente, hidrolipoclasia é uma técnica extremamente fácil de ser aplicada, com pequenas possibilidades de intercorrência, e de um resultado extremamente expressivo para as pessoas que estão com prega de gordura acima de 3 centímetros. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje a respeito da hidrolipoclasia. Quando que a gente usa, por que que usa, e o que que a gente deve estar trabalhando. Então é o seguinte, hidrolipoclasia é uma técnica que é para ser barata para o profissional. Então é assim, primeira dica, anota aí, não fica inventando pelo em ovo. Primeira dica. Ah, porque eu recebo informações assim, ó. Professor, eu posso associar enzimas à hidrolipoclasia? Essa é a pergunta mais frequente que eu recebo na direção da hidrolipoclasia. Tchau! 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 Tchau.